Boletim da fama com a senhora Veneno Gente, se depender a dupla Gina e Geno continua assim! A justiça deu sua primeira decisão sobre o processo movido pelo cantor Geno contra o seu ex-parceiro e o escritório que gerenciava a carreira da dupla. Geno está processando o Geno por ter colocado em seu lugar depois que ele decidiu interromper sua carreira um outro cantor que usa o seu nome artístico. Ainda segundo Geno, a marca Gina e Geno é de sua propriedade. O processo teve um parecer da justiça nesta semana que deu a Geno o direito de continuar usando o nome Gina e Geno na dupla que formou com um novo segunda voz. Curiosamente, um vídeo feito pelo próprio Geno acabou sendo usado contra ele no processo e teria sido decisivo para a sentença. Quando anunciou a sua saída da dupla, Geno gravou um vídeo onde dizia que ele estava saindo da dupla, mas que seu ex-parceiro poderia continuar com a dupla. O vídeo e a declaração são dúbios, mas a justiça entendeu que Geno reconhecia estar tudo bem que seu ex-parceiro seguisse com a dupla Gina e Geno. Geno ainda está sendo processado pelo ex-empresário da dupla por quebra de contrato, um processo de nove milhões de reais. Ao te esvazar dos tempos atrás, mostra Geno e o seu ex-empresário brigando feio com direito a ameaças. Muito triste ver uma dupla com cinquenta anos de carreira que conheceu todos os lados do sucesso brigarem desta forma. Gente, muito triste. Ah, no Facebook, Instagram e o YouTube da ZebuFM tem muito mais Senhora Veneno e fofocas pra você. Se ligue, olha o veneno. Se eu morrer na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo. Senhora Veneno!